Se ficar dançando assim, desse jeito Vão achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito E esse som é o mais lindo do mundo De que a vida é tão maravilhosa E com ela não tem tudo E que tal outro lugar Pra passar pra minha vida Que você escolhe E tentava se matar Com uma dose de alegria Eu vou sair com você todo meu dia Viver a minha semana Meu fim de semana Meu feriado Do meu médio controlado O meu desarraiado Daqui a passo que eu digo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Viver a minha semana Meu fim de semana Meu feriado Do meu médio controlado O meu desarraiado Daqui a passo que eu digo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Se ficar dançando assim, desse jeito Vão achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito E esse sorrisão mais lindo do mundo De que a vida é tão maravilhosa Que com ela vai ser tudo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você está ali Princesa vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando meu dia Vai virar minha semana Meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado O meu desarraiado Vai que eu passo e digo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Vai virar minha semana Meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado O meu desarraiado Vai que eu passo e digo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo DJ Dega Oficial Eu só vou te amo, te amo, te amo, te amo Triel